Mamãe tá certo Mamãe tá bravo que pode Pode cortar Televisão e vitrola Parar o jogo Você é a dona da bola Só não me xingue Só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue Só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Sub, 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 sub O que quer dizer? 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 Mamãe, tá certo o que eu pisei na bola Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça Mamãe, tá certo eu fui pro fundo e não pode O mar tá bravo que pode Pode cortar Televisão e vitrola Parar o jogo, você é a dona da bola Só não me xingue, só não me xingue De sub, 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 sub o quê? Só não me xingue, só não me xingue De sub, sub, sub o quê? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque Subproduto de rock Alguém me dê um toque, o que quer dizer? Subproduto de rock Será um tipo de nhoque